Procura uma estratégia assertiva de marketing digital? Então temos para si o workshop Marketing Digital 360 com a oferta do livro. Nesta formação totalmente prática, vamos ver como criar uma estratégia vencedora para o seu negócio, como ter uma presença website otimizada, seja para motores de pesquisa, seja para o mobile, como criar conteúdos atrativos em imagem, vídeo, transmissões indiretos, para conseguir ter mais notoriedade, mais interação e com isso ter também mais conversões, como criar campanhas de publicidade eficientes no Google e no Facebook, como criar landing pages e ter uma automação com o email marketing para comunicar com o seu público e como pode integrar todos estes meios e acompanhar as métricas, analítica e medir o retorno de investimento na diversificação do marketing digital. Por isso, saiba mais informações deste workshop no link disponível no vídeo com a oferta do livro Marketing Digital 360.